Bom dia, galerinha, tudo bem? Aqui é o Tio William. Vamos aproveitar neste sábado maravilhoso, fechar os nossos olhos, imaginar a figura do nosso Mestre amado Jesus e pedir para ele, para o nosso irmão Jesus, para que ele possa nos iluminar nesta manhã de sábado e pedir proteção para a nossa família, nosso lar, nosso planeta que está passando por um momento de transformação, para que todos nós possamos ter o entendimento desta aula de hoje. Que assim seja. Olá, crianças! Eu sou a Tia Eliana, da Casa Feego. E hoje eu vim contar para vocês mais uma linda história do nosso pequeno evangelho, escrito por Luiz Ruh, Alan Mitchell e com os lindos desenhos do Maurício de Souza. Hoje é um dia onde as crianças contaram uma história que remeteu a um pedacinho do evangelho que fala sobre os escolhidos. Vamos ver? Olha, a historinha de hoje é sobre o futebol que as crianças iam jogar no bairro do Limoeiro, onde eles moravam. Então, conversou o Franginha e falou assim, eu quero contar uma história também. Aí ele começou, é gol, é gol. O que houve? Perguntou Magali. Lembrei de uma história muito legal. Foi quando a gente foi jogar futebol representando o bairro do Limoeiro. Disse todo empolgado o Franginha. Aí o Cebolinha falou assim, aquilo foi demais. Fomos convidados pelo treinador, seu Filipinho. E ainda por cima não choveu naquele dia. E eu fiz o gol do empate, completou o Cascão. Franginha contou que naquele dia toda a turminha estava muito feliz e as meninas vibravam na torcida. Só teve uma coisa que chateou os meninos. O Xaveco e o Titi não tinham sido escalados para esse jogo. E por que eles não foram chamados? Perguntou o André. Aí o Cascão explicou. Eles foram chamados porque jogam bem. Mas o Xaveco faltou aos treinamentos. E o Titi preferiu jogar videogame, disse Cebolinha. André aproveitou a conversa e contou o ensinamento do Evangelho sobre o Reino dos Céus. Aí ele falou assim para as crianças, olha, tem uma frase de Jesus que é assim, Muitos são chamados para ir ao meu reino, mas poucos são os escolhidos. Ele estava se referindo ao reino dos céus, né? Então Jesus falava assim uma vez para outras pessoas. Muitos serão chamados para vir ao meu reino, mas poucos serão escolhidos. Vamos ver o que isso significa? A Mônica aproveitou e perguntou também. O que é isso? O que significa, André? É mais ou menos assim, Mônica. Muitas pessoas falam que fazem o bem, mas poucos realmente praticam a bondade. Não basta falar que é bom, é preciso se esforçar para ter o coração puro e não ser egoístas ou orgulhosos. Acho que se o Xaveco e o Titi tivessem pleinado, seriam escolhidos para jogar no time, falou Cebolinha. Será? Eu também acho que se eles tivessem, o Xaveco e o Titi tivessem se esforçado e treinado bastante, eles teriam sido chamados. Igual o Cebolinha falou, acho que o Cebolinha tem toda razão. Com certeza, eles seriam chamados pelo senhor Filipinho, comentou o Cascão. Até olhou, André olhou para todos e afirmou. Olha, no futebol de vocês, o seu Filipinho não chamou todos os meninos do limoeiro e escolheu os que mais se esforçavam, treinavam. No evangelho é igual, só que Deus chama todos nós para o seu reino, mas só serão escolhidos o que se esforçam em praticar o bem. Essa história é legal, não é? Ela compara as crianças que foram convocadas para o jogo porque se esforçaram muito, mas lembra que muitos foram chamados, os meninos todos do limoeiro, mas só aqueles que treinaram, se esforçaram para jogar o futebol bem, é que foram convocados para aquele jogo. E com a gente na vida, é assim também. Jesus falou assim, meu pai chama todos para o reino dos céus, mas só serão escolhidos aqueles poucos que também escolhem a Deus. E quem são? Para entrar no reino dos céus, o que a gente precisa pensar? Qual porta nós vamos usar? A porta larga ou a porta estreita? A gente vai explicar qual que é a porta larga e qual que é a estreita. A larga é aquela porta onde a gente não precisa se esforçar, é cheia de facilidades, é onde a gente está com preguiça, deixa para aprender depois, deixa para se esforçar no bem depois, deixa para perdoar outro dia porque agora estou com muita raiva, deixa para fazer o bem e para se melhorar intimamente, depois, depois a gente dá um jeito. E essa não leva ao reino dos céus não, mas a porta que leva ao reino dos céus, de verdade, é aquela porta onde a gente segue os passos de Jesus, faz as coisas que Jesus nos ensinou. Por exemplo, aquela porta estreita é onde você precisa se esforçar para dominar, nós precisamos nos esforçar para dominar as nossas más tendências, porque todos nós temos vontade de uma hora ou outra de não agir no bem, mas é assim, cada vez que a gente se esforça, a gente age no bem e vai repetindo e forma um hábito, até a gente virar um espírito de luz. É, e Jesus quer que a gente seja evoluído e sabe que nós vamos evoluir um pouquinho a cada dia, porque está dentro da nossa capacidade e isso, um pouquinho por dia. Então, onde Deus nos colocou é que nós vamos florescer, nós vamos exercitar o bem, exercitar o perdão, a indulgência e a bondade. Lembra do BIP? Bondade para com todos, indulgência, que é desculpar os erros das pessoas e perdão, que é perdoar. O BIP nos acompanha em todo o nosso caminho do bem. Lembra? Bondade, indulgência e perdão. Foi o que Jesus nos ensinou. Essa historinha, ela nos remete a juntar todas as virtudes que nós aprendemos aqui, no meu pequeno evangelho e juntar para que nós possamos ser escolhidos por Deus. Porque é assim, Deus nos coloca na nossa família, na sociedade, na escola, para a gente exercitar nessa vida. Deus nos coloca nessa vida para nós exercitarmos o quê? As nossas qualidades e dominar todas as nossas tendências ruins. E essa é a porta estreita. É a portinha que você só vai passar sozinho. A mamãe pode ajudar, o papai pode ajudar ensinando, a professora, os amiguinhos que são mais velhos, eles podem te dar bons exemplos também, os irmãozinhos. Mas quando você decide dentro do seu coração ter um bom pensamento, ter uma boa atitude com alguém, é um passinho que a gente está dando no caminho do bem e no caminho da porta estreita que leva ao reino de Deus. Não é? Tudo isso, Jesus que nos ensinou. Tenha uma ótima semana e vamos exercitar o bem, a bondade, a indulgência, o perdão, para que nós possamos ser os escolhidos de Deus. Tá certo? Beijo para você. Tchau! Fiquem com Deus. Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Então, tá bom. Essa semana nós vamos praticar muitas virtudes, porque a história foi muito interessante, não foi? A história que falou sobre os escolhidos, que a Tia Eliana contou para vocês aí agora, vocês gostaram? Eu gostei muito, porque vai nos proporcionar essa oportunidade de abrir o pote das virtudes e colocar essas virtudes em prática, não é mesmo? Porque lá na história, o Tio André fala o seguinte, Deus nos chama a todos nós a prática do bem e do amor, ou seja, o treinamento das virtudes, né? Do amor, do evangelho de Jesus. Então, como nós estamos estudando todas essas virtudes nesse semestre, nós estamos preparados para praticar essas virtudes, não é mesmo? Então, quem lembra aí alguma virtude que a gente já estudou? Pega o potinho lá, vamos abrir para a gente ver. Ótimo! Então, tá bom. Olha só, essas virtudes a gente pode praticar no dia a dia, né? Eu vou dar um exemplo aqui de algumas. Humildade, o perdão, a caridade, a paciência, né? O amor, amar a todos, indulgência. A gente estudou muito a virtude durante esse semestre. Toda semana a gente estuda uma um pouquinho mais, né? Para a gente colocar em prática no nosso dia a dia. Como essa semana a gente está falando de praticar todas, a gente pode abrir o pote, praticar todas, pensar em alguma que você pode fazer nessa semana, no momento, e praticar. Eu vou falar aqui um pouquinho da bondade. A bondade a gente pode praticar em todo momento da nossa vida, bem como o amor, não é mesmo? Como que a gente vai praticar essa virtude no nosso dia a dia, no nosso lar, com a nossa família? A bondade é você ser bom, é você ser amigo, é você ouvir quando a família está dizendo alguma coisa para você. Quando o irmão quer falar com você, você é ser bom ouvinte, saber ouvir, né? É ajudar a mamãe e o papai quando precisarem. É se colocar à disposição. Sempre perguntar, mamãe, eu posso ajudar? Ajudar a guardar os seus brinquedos, né? Ajudar a guardar alguma coisa que seja sobre a casa. Então, sempre se colocar em ajuda aí com a mamãe, com o papai, com os irmãos, né? Ser amigo dos irmãos, né? Brincar juntos, né? Saber ouvir o irmão, ter paciência, né? Saber ouvir, saber esperar. Isso tudo são práticas de virtudes que a gente pratica no nosso dia a dia, né? E a bondade, fazer o bem, é muito importante. Não basta falar que é bom. A gente precisa praticar o bem. Como que a gente pratica o bem? Fazendo o bem para alguém, fazendo um elogio, seja para a mamãe, seja para o papai ou para o seu irmão. Seu irmão é muito legal, é muito divertido, então vamos dizer isso para ele. Meu irmão, você é muito legal, você é muito divertido, eu gosto muito de você, né? Vamos dizer para a mamãe que a mamãe é linda, que você ama ela, o papai é a mesma coisa. Isso tudo é prática do amor, é você colocar em prática o que você sente no seu coração. Quando você ama, você diz para as pessoas que você ama. Quando você ama, você ajuda as pessoas que estão à sua volta. Então, essa semana, vamos praticar esse amor, vamos praticar essa bondade, vamos praticar a paciência, que é o saber esperar, é o saber ouvir quando o papai diz alguma coisa, quando a mamãe explica alguma coisa para vocês. É fazer atividade da escola direitinho, assistir às aulas. Isso tudo é prática do bem, tá bom? Quem tiver dúvida, pode abrir o potinho das virtudes, procurar uma virtude e colocar em prática no dia a dia. Isso você vai estar praticando aquilo que Deus nos convidou, né? Ao treinamento de ser uma criança de bem, de praticar o amor, a bondade, de fazer o bem, e no final sermos um dos escolhidos, tá bom? Boa semana para vocês, fiquem com Deus, beijos e tchau, tchau. Então, crianças, chegamos ao final da nossa aulinha. E como costumeiramente fazemos, vamos agradecer a Deus e a Jesus por este momento. Então, fechamos nossos olhos e rogamos a Deus, agradecemos ao Senhor pela oportunidade que nos deste de estarmos aqui reunidos para aprendermos um pouco dos ensinamentos de Jesus. Obrigado, Senhor, por este momento em que nos reunimos em comunhão de pensamento e que a espiritualidade amiga nos auxiliou. Continuem nos auxiliando, nos ajudando, nos intuindo, nesse sábado, no final de semana. Que tragam paz para nosso coração, para nossa casa, para nossos amigos, para nossa escola e para toda a nossa família. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Legenda Adriana Zanotto